Presidente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovado e solicito a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, passa a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.896, de 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que institui diretrizes para a instalação de estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol no Estado e das outras providências. Avoca a relatoria e passa a emitir o meu parecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Noraldino Júnior. Sr. Presidente, partindo do pressuposto que todos já leram o parecer, peço a vossa silência para passar e não necessariamente ler o parecer, passar para a votação. Ok, é regimental, a presidência não vai ler o relatório, o relatório também segue a conclusão, somos pela aprovação do projeto da forma de substitutivo, vencido pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em discussão, parecer, incessa a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 19, sexta-feira, às 17h, na Câmara Municipal de Três Marias, para debater os impactos socioambientais decorrentes da implementação de uma usina fotovoltaica no Lago de Três Marias, que será precedida de uma visita ao lago às 15h e para a próxima reunião ordinária, lá determina a lavatura da ato e encerra os trabalhos. Obrigado.